Você usa headset, e no caso dos headsets, nós teremos dois conectores, um conector para microfone e um conector para o áudio. Aqui no caso já está bastante intuitivo, porque um cabo verde é onde está verde aqui, o cabo rosa é onde está rosa lá na placa-mãe. Vou aproximar aqui para vocês verem, está vendo que eu tenho rosa e tenho verde, então é bastante intuitivo. Caso você tenha dúvida, você pode basicamente ler lá ou plugar, testar e depois só inverter os cabos. Então ali para o headset está ok.